Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou o Iago Maciel e hoje eu venho dar uma dica rápida pra vocês de como criar templates de projetos dentro do After. Todas as vezes que você vai começar um novo projeto dentro do After, você tem uma série de passos que é padrão. Você sempre tem que fazer, como por exemplo criar uma nova composição. Você também pode ver isso nos vídeos do Clube. Então pensando nisso, o programa tem uma ferramenta que pode te ajudar a ser mais ágil com esse processo. Deixa eu te mostrar como ela funciona. Eu vou criar a composição principal clicando aqui. Vou renomear ela. Vou criar uma configuração padrão que eu possa começar todos os meus projetos com ela. No caso eu vou usar Full HD. Esse framerate aqui. E eu acredito que uma composição de 15 segundos mais ou menos já dá pra começar. Então você pode fazer o seu mapa de pastas aqui dentro. Pra todos os seus projetos manterem uma organização padrão. Isso facilita muito quando você precisa mexer no mesmo projeto mais na frente. Ou então passar pra outra pessoa fazer. Então vamos lá, eu vou criar uma pasta aqui. Que vai ser referente a todos os arquivos indexados no nosso projeto. Como áudio ou vídeo vindos de fora. Eu vou criar outra pasta pra gente organizar as mídias. Que podem ser arquivos vindos do Illustrator ou do Photoshop. Ou até mesmo imagens. Feito isso, eu também vou criar uma pasta pra gente armazenar todas as pré-composições. E por último eu vou criar uma pasta pra você armazenar outros arquivos. Como por exemplo, os sólidos. Agora vem a parte interessante. Vamos salvar o nosso projeto. O ideal é que você escolha um local de fácil acesso aí. Feito isso, a gente já pode fechar esse projeto. Aqui a gente volta pra tela que o after abre. Sem projeto, totalmente zerado. Então como é que a gente faz pra acessar o nosso template? Aqui a gente vai selecionar um arquivo de template que foi criado. Depois é só dar ok. Agora, toda vez que você precisar criar um novo projeto. Você vai vir em File, New, New Project. Ou utilizar o atalho Ctrl Alt N. Então ele vai criar a composição principal. E já vai importar a nossa configuração de pastas. Então você só precisa importar e organizar aqui os seus arquivos. O que vai tornar a sua vida bem mais fácil. Então era esse conteúdo que eu queria passar pra vocês hoje. Espero que possa te ajudar e que você realmente faça o uso dele no dia a dia. Se você achou um conteúdo relevante. Não esquece de avaliar o vídeo. Pra que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Então muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima.